Menino André, Menino Lima! Opa, salve, 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 salve. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a todos. É isso, né? Boa esteira, né? Às vezes a pessoa tá na esteira ouvindo nós. É, sim, sim. O Sub Show, só os subs perguntam. Muita gente aqui, o Liminha sempre que vem, ele é muito querido, ele traz a galera dele pra cá. A gente, em primeiro lugar, a gente sempre chama o Liminha e todas as vezes ele aceita, porque ele é uma das figuras mais legais que eu conheci aí na Twitch. Então a gente faz questão de ter ele com a gente aí, quanto mais, melhor, né? O Henrique Paiva começa perguntando pra você. E o Osmar mandou um chupa no chat porque ele pode escrever. Henrique Paiva, pergunta pro Liminha o que é maior na voz do Nieto. A cabeça do Gaulim ou o saco do Lindinho? O que que é isso? O que que é isso? O saco do Lindinho eu nunca vi, só bico-mourinho. É, então por enquanto, o que a gente não vê, a gente pensa maior na nossa cabeça, né? Cuidado. Deve ser o saco do Lindinho. Cuidado. Mas aí, é, deve ser o saco. Entendi. É, pede pro Liminha explicar aí pra galera o porquê ele foi banido no Eurotruck. Me parece que ele se exaltou no volante. Liminha, você é um motorista barbeiro. Peraí, você foi banido do jogo? Foi por duas semanas, tô de volta, tô de volta. Não, mas como você foi banido do jogo? É, do server, o modo online eu fui banido por duas semanas. Porque, sim, eu andei cinco segundos na contramão, fui fazer, sabe, só um caminhozinho pra, nossa, foi, fui fazer, pegar um atalho, não vale a pena, gente, não vale a pena isso aí. Não é uma vida que você indica, né, pras pessoas. Não, não, você vai tentar ganhar poucos segundos e no fim você vai ter perdido duas semanas. Sem poder, é, às vezes, às vezes é melhor fazer certo. Se você tem um sinaleiro, vá até o sinaleiro e atravessa, não vai pelo meio, que às vezes você quer ganhar cinco segundos e pode ser, e você pode perder bem mais. O Lipo. O irmão do Lindinho me dá umas passagens grátis, eu acho. Como assim? Porque ela trabalha lá numa empresa de voo, ela lhe diz que me dá grátis. Ah, irmão do Lindinho falou que te dá grátis? É. Olha aí, rapaz. Vamos lá. O Lipo, Little Lima, seu sonho sempre foi ser streamer ou você tem outra profissão que gostaria de seguir no futuro? Cara, o meu sonho, na verdade, nunca foi nenhum, quase. Eu queria ser qualquer coisa. Eu sempre, quando, antes de dormir, eu imaginava uma vida pra mim, né? Porque antes, pra você pegar no sono, você tem que pensar em alguma coisa bem distante. Aí eu ficava pensando, já pensei em ser tudo nessa, na vida, mas, né, falta, às vezes, faltou um pouco de coragem, né, de seguir os outros caminhos. E hoje eu tô aqui, e streamer, mas uma coisa muito engraçada, eu sempre fui fã do Gaules, dos streamers, da Twitch, mas, sabe, nas minhas imaginações pré-sono, eu nunca imaginei ser um streamer, falar com o Rudy. Isso, às vezes, as coisas acontecem de uma maneira que você nem imagina, né? E foi isso que aconteceu, do nada. Foi uma surpresa pra mim. Pra ser bem sincero, eu conhecia pouquíssimo da Twitch. Eu não sabia que o Rudy fazia a live toda hora aqui, né? Nem eu, velho. Quando eu entrei, assim, comecei a fazer, eu descobri esse mundo, eu não sabia mexer em nada. Até hoje eu não sei mexer em nada direito da Twitch. E foi assim, eu não tinha o mínimo de ambição, não. Foi acontecendo e, pra mim, foi sensacional as coisas que aconteceram. As coisas boas da vida acontecem quando você não imagina, Lima. É, sim, sim. Pergunta pro Liminha. Pegou, pegou, oi, pergunta. Agora que ele tá famoso, né, você vai marcar algum encontro, né, assim que acabar a pandemia? É, um encontro? É, com a galera, né, o Liminha Day. Liminha Day, God, seria God. Eu não sei se tem uns eventos que acontecem que a galera se encontra, né? Eu não sei, é, tipo, The Games, não tem alguma coisa assim? BGS, o Vini Caete botou aqui. BGS. Você imaginou isso, Lima? Porque você nunca foi numa feira dessa aí, grande de games, certo? Não. Você imaginou que agora, quando, se Deus quiser, olha, eu tô sendo muito esperançoso, tá? A gente vai ter a vacina aí, no final do ano tem uma feira dessa. Eu não sei que esse ano vai ser difícil, mas vamos dizer que fosse. Você é um cara que tava... Tu vai enxergar, as pessoas vão querer encostar em você, te abraçar, tirar foto. Você tá imaginando isso, Liminha? É, talvez, porque, assim, hoje minha vida mudou muito, mas continua sendo assim. Eu fico no computador o dia inteiro, assim como eu fazia antes de ser streamer. Tá. Então, a ficha eu acho que ainda não caiu tanto. Mas se eu começo a pensar nessas coisas, me dá um certo nervosismo no que aconteceu, né? Dá um nervosismo, porque eu conheci tantas pessoas, assim, online, o próprio... O Rude aqui, quando que eu ia imaginar, né, que eu ia conhecer o Rude, que eu via na TV, que eu via no YouTube, falar aqui com o Rude. Você via conteúdo meu mesmo, Liminha? Ó, eu não te seguia no Instagram, não. Mas eu via você no Focas Esportes, eu sempre via você ali no... O Benjamin, meu, é mesmo? Ah, só que eu não sabia o que hoje você trabalha, não. Eu não trabalhava lá. Não, eu não trabalho hoje em lugar nenhum também, é por isso que você não sabe hoje. Ah, não, onde você trabalhava, eu não sei não direito lá o que você fazia, mas eu te via, eu sabia que você trabalhava na TV e nas coisas lá. E que é um bom comédia humorista, né, que eu sabia que você fazia os stand... Stand... Stand-up comedy. É, isso aí. Os Marguso. Ele é de Curitiba também. É conhecido meu parceiro, viu, Lima? O nosso sub, Os Marguso. Ele é de Colombo aí, conhece? Colombo, sim. É. Little, uma menina me chamou pra ir na casa dela hoje à tarde e ver filme. Estou desconfiado. Devo ir ou declinar o convite? Ah, você que sabe, né? Depende da menina, assim. Né? Se eu, próprio eu, se fosse uma menina eu iria, se fosse outra não. É, isso aí é... É. Até pra mim seria difícil essa escolha. É, muitos fatores aí que eu desconheço, até porque eu não sou você. É, o Guimas31, nosso moderador. Continua dando uma gola e depois tomando banho de chinelo, Lima? Dando uma gola... Ah, tá, entendi. Dando um cagão, né? É. De chinelo, eu só tomo quando meu chinelo começa a feder. E eu tenho que lavar, né? Mas depois de fazer cocô, eu recomendo sempre tomar um banho. Pra passar uma água ali no botico. Entendi, na goiaba, né? É. Mas como é que você faz? Tu dá uma barrigada ali, aí fala, vou tomar um banho pra limpar melhor. Tudo certo, até aí. Mas como é que é a ação? Você deixa a água bater ou você já vai com a mãozada com o sabonete junto? Então, você pega um sabonetinho. Aham. Dá umas, né? Um chanx. Sei. Tipo, não, né? Não enfia nada, não, né? Não, não, não. É limpada, né? É, que nem você vai passar o papel higiênico, né? Isso, é isso, pô. Passa ali o sabonete e depois você passa a aguinha. Chuveirinho não, né? Não, não. É só a aguinha do chuveiro mesmo. Tá bom. Ô, Bracalho. As pessoas querem te consumir, Liminha. Como você se sente? Me consumir? É, a pergunta dele é essa, cara. Não sei. Não entendi me consumir. Querem me comer? Não, não, cara, não. Consumir. Assistir você, estar com você, ouvir o que você tem pra falar, Lima. Ah, que legal. Eu agradeço a todos aí. O seu conteúdo, o Guilherme falou, é isso? Assim, eu devo muito ao Guales isso, né? Sim, sim. Sim. Se eu começasse a fazer live, assim, do zero, eu ia ralar mais. Eu não sei se eu teria esse sucesso todo, né? Eu teria, mas eu só tenho a agradecer a todos que gostam do conteúdo. Às vezes, né, mesmo com o Gaules também ajudando, às vezes tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que gosta e me assiste lá e vai assistir minha live. Liminhazão, todo o mérito pra você com esse jeitão de fazer a live, né? Tem que saber dar o mérito a quem consegue carregar tanta gente. Parabéns pra você, Limão. Obrigado. Cazão, queria perguntar uma coisa. Cazão, você tá brigado comigo ainda? Ah, eu não sei. O Cazão, quem você acha que vai ganhar Libertadores esse ano, Cazão? O Corinthians. Mas o Corinthians não instala Libertadores, Cazão. Ah. Cazão dormiu. Muito obrigado. Cara, eu nunca ia pedir namorada em casamento. Eu não sei se tinha que achar, não faço a mínima ideia. É perigoso de dar muito ruim isso, hein? Mas pelo que eu vejo em filmes e em vídeos, você ajoelha e mostra o anel pra ela. Que isso, Liminha? Não é. Você ajoelha, mostra o anel pra ela e fala, quer casar comigo? Aí, se tiver meio... Mas o que eu desconfio? Que na vida real, é meio já, tipo, montado, né? Você não vai pedir se você não faz a mínima ideia. Você tem que, né, ver aí antes, né? Pequeno Lima, explica essa história aí de ver muito caule, mas não receber. Como assim, ver muito caule? Eu não vejo muito caule, não. É, não lembro. Como assim? É, não lembro dele falar isso. É. É, às vezes o cara confundiu também, né, Lima? Pode acontecer isso das pessoas. Ah, o Guilherme falou, você que disse, você falou, é? Eu vejo muito... Não, não, foi atofalho. Não, atofalho não, foi... Foi... Eu falei sem pensar. Que figura. Liminha, terminei com a minha ex há um ano. E desde então, nunca fiz amor. O que eu devo fazer? É, então, primeiro eu acho que dá pra segurar um pouco. Segura um pouquinho só. Que eu acho que é até mais seguro. Por causa da pandemia. Se você ficar beijando muita gente, pode proliferar. Então, se for querer, eu acho que escolhe uma pessoa... Sei, eu não sei como é que funciona, na verdade, esse negócio de... Né, mas tenta escolher uma pessoa e tenta voltar pro... 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 Pra... Pra vida aí, né? Mas como assim voltar pra vida? Até se ele quiser namorar outra pessoa, tenta voltar, então. É, mas entendi. É pra ele não sair beijando muita gente, mas pra ex, talvez, tenta voltar pra ex por enquanto. É, ou pra ex, ou pra qualquer outra aí. Mas aí, qualquer outra aí, ele já não vai proliferar também? É, mas se for só uma, não tem problema, né? É... O Rod Durante, ele minha. Moro a 500km de distância da minha namorada. Devo ir e voltar todos os dias? Todos os dias? Você tá ficando louco? Não, não, não. O cara perguntou sério aqui, pô. Não, não. Todos os dias, não. Hoje em dia, a gente... Isso aí seria difícil se fosse há um tempo atrás. Você tinha que pagar 10 mil reais pra ligar. Hoje em dia, você vai um fim de semana lá, vai uns três fins de semana lá, um fim de semana ela vem, né? Vai lá com uns quatro fins de semana. Durante a semana, faz uma videochamada. Mas uma videochamada completa, se é que você me entende? Como assim, completa? Completa, né? Com... Como é que eu falo? Ah, com o momento mais íntimo do casal, né? Ah, faz o que ele quiser, que eles estiverem passando vontade. Se quiser só matar a saudade de conversar, mata. Se tiver que matar, faz o que você quiser aí. Tá. O Zoglio, nosso narrador. Liminha, sou completamente ferrado de grana. Estou enrolando minha digníssima há nove anos pra pedir em casamento. O que eu faço? É, às vezes, o que eu posso mudar com o tempo, mas o que eu penso é que o casamento, você gasta um dinheirão pros outros ficarem se aproveitando de você. Mas por quê? Porque a sua esposa, no caso, namora outras pessoas? Ah, não, porque você vai lá, gasta um dinheirão naquela festa, quem que se diverte? Seu amigo. Ah, o casamento, a festa de casamento, é o que você falou casamento, entende isso? Sim, sim, a festa, né? Sim, sim, você gasta um dinheirão, você vai lá na igreja e tal. Sim, sim. Né, e eu acho, às vezes, é melhor você pegar o dinheiro e viajar pra algum lugar, eu não sei, né? Os dez, às vezes, você gasta tanto dinheiro, você pode ir só você e ela, bem mais, bem mais parecido com o início de casamento do que o próprio casamento. Mas aí vai dar a opinião pessoal de cada um. Às vezes, o sonho, às vezes, você quer, né? Que juntar com toda a sua família lá, também, pro casamento. Mas toda a sua família não é 500 pessoas, né? Toda a sua família ali, cinco pessoas, já tá bom, né? Esse negócio de vida passada, às vezes, tem coisa que, tipo, às vezes, a pessoa tem um medo inexplicável de cachorro. Foi um poste na vida anterior. Foi o quê? Às vezes, a gente sabe, um poste, né? Entendi. E, às vezes, então, às vezes, a gente tem, às vezes, pode acontecer mesmo, é inexplicável, às vezes, algumas coisas. Pode existir isso. Você tem medo de altura. Às vezes, você foi uma pedra que rolou no morro, né? Sim. Você foi um avião. Você, ô Lima, você tem medo de alguma coisa, alguma fobia? Eu tenho uma teoria, ô Rudi, que os medos, com o passar dos tempos, vão... Por exemplo, quando eu era muito criança, não tinha preocupação nenhuma, eu tinha medo de tudo. Aí, você começa a ter tarefa de casa, você já para de se mijar na cama. Você já começa a ter prova, você já começa a conseguir dormir sozinho, sem sua mãe ficar do lado. Até porque, se você apanha da sua mãe, você tá indo mal na prova, é melhor dormir longe, né? Ah, então, aí, eu acho que, com o tempo, você vai perdendo os medos, por causa que a vida vai te colocando coisas, mais coisas. Às vezes, o medo é, na verdade, uma ausência de pensamento naquele momento, às vezes, né? Mas, assim, fobia de altura, eu não sei, acho que eu nunca tive. Barata. É, barata. Não tenho medo, não. Nada, nada. Não sei do que realmente eu tenho medo. Ah, tipo uma cantada. Isso, cantadas do Liminha. Nossa, eu acho meio que tem que ser, pegar no momento, né? Às vezes, você pode pegar, tipo, seu pai é padeiro, mas aí fica muito na cara, né? Ah, mas fala, vamos ver. Seu pai é padeiro, porque você é um sonho. Ai, brigada. É, mas eu acho que, se for dar uma dica, é melhor analisar o momento, pegar uma coisa dela mesmo ali na hora e tentar fazer alguma coisa com ela. Tipo, ah, seus olhos, né? Seu sorriso, alguma coisa assim, eu acho, né? Fazer algo verdadeiro, né, Lima? Não ficar fazendo... É, que se eu mandar uma pra você, já vai ser uma minha pra você, já vai ser montada. Não foi pensada pra pessoa, né? A não ser que você não tá nem aí pra pessoa. É, o Lipo pergunta, se você tivesse que casar com alguém da tribo, quem seria? É, a Nazinha e a Leti, obviamente, a Leti você nunca falaria, a Nazinha é da tribo, então você pode, a gente pode incluir... Ah, velho, casaria com qualquer uma. Tá bom, beleza, tá facinho. Com a Leti, eu casaria com a Leti, só que ela quer dizer que ela é do Gal, então eu não vou casar com a Leti. Entendi, entendi. Tá certo. Liminha diz, tô facinho, tô na pista. É nóis, tamo junto, até a próxima.